E aí galerinha, começando mais um vídeo de PK-XD galera aqui no canal do Kudo Jogando Isso mesmo, vídeo se iniciando e olha só, hoje eu tô com um Pad Pod aqui Que provavelmente deve ser, ou né, será que é um coelho galera O que vocês acham que seja dentro desse Pad Pod aqui, tá? Mas né, comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai vir aqui dentro desse Pad Pod, tá? Qual patch que vocês acham que vai vir antes que eu abra ele Então não pula o vídeo, tá? Que hoje eu abri ele aqui E hoje eu quero falar muito do patch de Natal, pudo ou não O patch de Páscoa galera, isso mesmo O patch muito bonitinho, fofinho, que dá pulinho, com róis, cenoura Isso mesmo, aquele que você pensou aí na thumb do título, tá galera? Então não pula o vídeo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito meu, tá? E ativa as notificações, porque todo dia eu lanço vídeo aqui no canal, tá? Então já se inscreve, ativa as notificações e deixa aquele like eterno O like eterno nunca some, tá? E se você... Eu não sabia que ia correndo aqui ele subia, ó Eu pensei que tinha que pular pra correr Eu não sabia dessa, agora que eu descobri E você, é, fica à vontade de vir aqui na minha casa me visitar, galera Quando você querer, tá? E outra coisa, tá? Quando vocês vierem me visitar, tá? Deixem um like aqui na minha casa, tá? Minha casa tá com 752 likes, tá? Então, hoje vai vir aí muita gente me visitar, né? Eu sempre deixo aqui a conta aberta e vocês sempre podem me visitar, tá? É muito normal, tá? E então me mandem solicitação aqui, tá? Eu aceito todo mundo, mas eu dou prioridade pra quem é eterno, galera Então se você é um eterno, você vai ser adicionado mais rápido do que o normal, tá? Então se você quer se tornar um eterno, mas não sabe como Leia a descrição aqui do vídeo, siga passo a passo, tá? Que você vai se tornar um eterno também, tá? E o primeiro link aqui na descrição, galera, é do meu TikTok Me acompanha lá se você gosta de TikTok, tá? Clica no primeiro linkzinho aqui e vai lá pro TikTok Comece a me acompanhar lá, curte o último vídeo lá E tá rolando sorteio de gift card, galera Como prometido pra vocês, tá? Como prometido pros meus inscritos, tá? Tá rolando sorteio de gift card gratuito, galera 100 reais de gift card gratuito lá no meu Instagram O Instagram tá aqui na descrição do vídeo, tá? É o primeiro, é o segundo link da descrição aqui do vídeo Clica ali que você vai ser jogado lá para o meu Instagram Que tá rolando sorteio lá Tem que ir lá, seguir algumas regrinhas, marcar duas pessoas por comentário Quanto mais você comentar, mais a chance de ganhar E o que você faria com 100 reais de gift card? Comenta aqui embaixo o que você faria com 100 reais de gift card, né? É muito dinheiro, né, galera? Vamos ver o que dá pra comprar com 100 reais de gift card aqui, então Vamos ver, aqui, ó Vamos clicar aqui, ó Nas moedas Olha só, dá pra comprar a casa O pacote de casa da árvore Que você ganha ainda 13 mil moedas e 400 gemas E dá pra comprar várias moedinhas diárias gemas Aqui, ó, pacotes com 300 gemas, 17 Muito barato, tá? Muito top Aqui, não sei o que não dá pra comprar, assim, ó Ó, você dá pra comprar, eu comprei 900 gemas Olha só, muitas gemas Dá pra comprar 60 mil moedas Nossa, dá pra comprar muita coisa, né? Muita coisa, né? Então é isso aí, galera Vai lá No segundo link aqui na descrição Começa a me seguir lá E participa lá Também Lá da... Do sorteio que tá rolando, tá, galera? Então, é muito simples Muito fácil, tá? Se você não conseguir Pede a minha vida pro seu pai aí Tem vídeo aqui no canal Tutorialzinho aí de como você participou do sorteio Tá totalmente gratuito, tá? Não precisa ficar seguindo ninguém Só eu, né, é claro, né? Mas, mais ninguém, galera, tá? E o terceiro link aqui na descrição É o do meu Instagram Do Poodle Jogando Que é desse canal aqui, galera Que eu falo mais ou menos A hora que eu vou entrar E mais as novidades do PKXZ Então me acompanha lá também, tá? E o último link É o do meu Outro canal Que eu tenho aqui Poodle Games Que é um canal de Free Fire Se você curte Free Fire E esse tipo de jogos Me acompanha ali também Então Ah, o unicórnio Ele tá com famizinha Ele quer comer Então vamos ver Comidinha Pera, o unicórnio Mas, tá, né? Vamos lá dar comidinha Porque eu quero trocar a roupa da Luluca aqui Eu quero trocar Algumas coisinhas dela, né? Então já faz tempo Que eu tô com essa roupinha Então eu vou trocar um pouquinho A roupinha dela aqui também Usar outras roupinhas, né? É bom, né? Eu quero comprar outras roupinhas Que nem eu já tinha A roupinha também da As armaduras, né? No caso, né? As armaduras do PKXZ, né? Eu tenho as armaduras também Não tô usando mais Então sem poder Tem a armadura do Ninda Do Admin Tem várias armaduras aí Legais E eu não tô acabando usando Porque eu só uso a roupinha Da Luluca aqui Que é um pacote bem legal também Que eu gosto muito, tá? Então vamos ver Uma roupinha aqui bem legal Que eu possa botar aqui Vamos ver Eu vou ficar com a mochilinha Da Luluca, tá? Vou usar uma fantasia Que eu não usei mais, tá? Vamos ver Pra velocidade Vamos botar da velocidade aí Qual armadura? Comenta aqui embaixo Qual armadura que você mais gosta, tá? Eu gosto muito da velocidade, tá? Ela, na minha opinião É uma das melhores armaduras que tem, tá? Ela é muito bonita também, tá? E ela é verde, né? Uma cor muito sensacional, né? Vamos aqui usar esse aqui Aí, ó Tô no estilo, né? Tô no estilo Tô com a armadura Agora tô no estilo Ah, agora sim Nossa, você tá um pouco rápido Muito rápido Muito rápido mesmo Faz um diferencial muito grande E quando eu corro rápido Me faz lembrar Que eu tenho que conseguir Todos os dias Eu tenho que fazer Missões, galera Por menos correr Três vezes aqui na Pegando É... Colhendo frutas, tá? Três vezes Cinco vezes Seis vezes lá na Cruze Han, né? E também três vezes ali na Entregando pizza, né? E eu acho que contando pets Também não tem limites, tá? Eu acho que contando pets É ilimitado, tá? Mas vamos ver, né? Olha só com essa armadura É muito boa, né? Ela tu quase fica correndo O tempo todo rápido Não importa pra onde você vai Você acaba conseguindo correr Muito rápido, tá? E então Se você ganhar o sorteio de gift card E você querer investir Aqui no PK-XD Vale muito a pena Você tá comprando essa armadura Da velocidade Que ela é muito boa, tá? Que vai acontecer 100% gratuito, tá? E você também Que tem a possibilidade De estar virando membro Aqui do canal, galera Agora tem como você Ser membro aqui do canal Olha só que legal Com membros Você tem vídeos exclusivos Em modos exclusivos Selos exclusivos E muitos benefícios Que outros inscritos Não tem, tá? Então também Leia aqui Que tem vários benefícios legais E alguns que cabem No seu bolso, tá? Mas não esqueça De antes de tudo Você pedirem a permissão Para os pãezinhos de vocês Se você ainda for De menor de idade Se não for Tá tudo show É tudo beleza Então vocês vão conseguindo Uma boa Tá aí fazendo, tá? Então se você tem condições De estar aí ajudando nós Aqui no canal No YouTube Você vire membro Aqui do canal também Mas só se inscrevendo Aí já tá bom, tá galera? Então vou aqui devolver Olha só que rápido Eu já peguei essas frutas, tá? Foi muito rápido, tá? Então vamos ali Entregar elas ali Já tô quase chegando Aqui, aqui Pulou Aqui, ó Entreguei Liguei o bom secreto Olha só, galera Liguei o bom secreto Vamos desliguei 462 pobres Uma geminha Muito bom, né? Olha aqui Mais uma decoração Para a minha casa, tá? Muito top Eu meto o XP ainda Do meu pet, né, galera? Então Ai, unicórnio Que carinho Vem aqui, unicórnio Vamos dar um carinho No unicórnio Ele é tão bonitinho Ele é muito lindinho, né? Vamos aqui, então E é isso aí, galera Então vamos lá Na minha casa também Vamos lá Abrir o meu pet Pote aqui, tá? Que eu queria que viesse Um coelho, né, galera? Como eu já vim falando No título do vídeo Que vai vir Provavelmente Um coelho Na Páscoa, né? Vocês costumem Ganhar muito chocolate Vocês gostam Ganhar o que? Ovo da Páscoa? O que vocês Ó O que vocês gostam De ganhar De Páscoa, galera? Eu Um poodle Eu gostava Quando ele pensa De ganhar Ovo com brinquedos, né? Brinquedos da Dentro dos ovos, né? Abrir Um brinquedo Bem legal ali, né? Então eu gostava muito De ser esse brinquedo, tá? Vamos ver o que vem aqui Dentro do ovo aqui Vamos ver Vamos abrir aqui Tomara que venha Um coelhinho Um pet que eu não tenho Ai, eu não vi Ah, um javali Não, galera Vem um javalizinho Muito bonitinho O javali Eu gosto muito do javali Mas pena que o jatinho O javali, galera Vamos ver o javali Aqui, meu javali Grandão Aqui, ó O javali Eu já tenho nível 5 Uma javali Então não é muito propósito Eu tá com ele ainda Porque minha meta É ter todos os pets, tá? Então eu vou vender aqui 390 É ter todos os pets Nível 5, tá? Então eu vendi ele ali já Mas é isso aí, galera Então vocês sabem, né? Que provavelmente O Pásco vai vir aí Comenta aqui Qual ovo que você gosta De ganhar Ovo de chocolate branco Ovo de chocolate Com creme de leite Javelin Do Kinder Ovo Aquilo ovo Que você gosta de ganhar Comenta aqui embaixo Que é muito importante, tá? Ovo com brinquedo Ovo com mais chocolate dentro, tá? Então comenta aqui Que eu vou te dar um coraçãozinho Pra você tá comentando, tá, galera? Então o problema é Que essa próxima atualização Vai contar assim Com um pet, tá? Que é um coelho Que é um pet Que ainda não tem aqui No PKXD, tá? E eu espero Que seja um pet Muito bonitinho Muito fofinho, tá? Que seja a alegria De todos aí, tá? E que como a cenoura, né? E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? Já se inscreve aqui No canal Se você não é inscrito, tá? Comenta aqui O que você acharia De um pet e coelho E também Ativa as notificações Aí do canal E deixa o like Se você não deixou, tá? E aproveita agora Que o vídeo tá finalizando, galera Vai lá no segundo link Da descrição No sorteio de gift card Que eu tô rolando lá No meu Instagram, tá? Não se esquece Vai lá e comenta lá Dois amiguinhos de vocês, tá? É isso aí, galera Forte abraço A gente tem um investidor E até o próximo vídeo Tchau Tchau